Prepara aí, irmãos, a fotografia desta pessoa, da tua família. Prepara o documento. Coloca aí do lado do seu rádio ou do seu celular. Eu vou agora, irmãos, clamar a Deus. Eu vou até, irmãos, me ajoelhar aqui, olha. Deixa eu baixar aqui, né, a live aqui. Deixa eu baixar o microfone aqui também. Para mim poder me ajoelhar, eu quero me ajoelhar aqui agora perante o meu Deus, perante o meu Jesus. Olha, estou me colocando de joelho e eu quero até pedir ao Paulo para começar aqui a preparar tudo para a gente agora orar a Deus. Olha, estou de joelho aqui, irmãos, diante da presença do meu Deus. Aqui está o livro da oração. Aqui estão os nomes para a oração. Você agora, irmão, que está me assistindo, manda aí agora um convite para um amigo seu, uma amiga sua, fazer esta oração. Chegou o momento do clamor da oração, a oração pela causa impossível, a oração pela cura divina, a oração do milagre, a oração da solução para os nossos problemas, a oração que o Senhor vai colocar agora sobre este copo com água, uma unção. Então, e através desta unção, o Senhor vai entrar com uma benção sobre a sua vida. Vamos nos preparar agora. O telefone vai ser travado para ninguém agora falar conosco, porque ninguém vai ser atendido. Agora nós vamos só orar, clamar. Pode, meus irmãos, se ajoelharem também, como a irmã Maria de Lourdes diz, sim, vamos orar. Já estou de joelhos também. Irmão, se coloca de joelho na presença do Senhor. Nós nunca somos tão grandes quando estamos em joelho diante do Senhor, nosso Deus. Se ajoelha, se humilha perante o Senhor, porque agora o milagre vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Preparamos para a oração. Nossa gravação agora. Nossa gravação agora. É por isso que eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, todos que estão agora sintonizados conosco para entrarmos na presença deste grande Deus, deste Deus criador dos céus e da terra, este Deus que tem poder sobre o corpo humano, porque foi Ele que criou o corpo humano. A ciência médica talvez não saiba, talvez ainda não entende totalmente o corpo humano, depois de séculos e séculos estudando o corpo humano. Mas o nosso Deus, ele conhece cada partícula, cada parte, cada membro, cada pedaço do nosso corpo, porque foi Ele, o Senhor Deus, quem o criou. Então nós vamos agora entrar na presença deste Deus em oração e vamos nos humilhar debaixo das suas potentes mãos, para que Ele possa ter misericórdia e nos dar a vitória e nos dar a cura. Quem puder se ajoelhar, quem puder se ajoelhar, porque está deitado num leito de dor, faça como o rei Ezequias, vira o rosto para a parede, vira o rosto para a parede, como virou o rosto o rei Ezequias. E orou, e o Senhor respondeu a oração dEle. Meu irmão, minha irmã, a oração, ela é a chave da vitória. Eu creio que agora, se clamarmos com fé, Jesus vai ao teu encontro e vai passar uma gota do sangue dEle sobre a tua vida. Oramos ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor meu Deus, Neste momento, meu Pai, de oração, eu me coloco, meu Deus, de joelhos, pela causas dos teus filhos. Eu me coloco, Senhor, de joelhos, pela vida deste povo, Senhor, Pela vida, meu Deus, pela vida, meu Deus, desta família, pela vida, meu Deus, deste lar. Eu me coloco, Senhor, de joelhos, perante ti, Senhor dos exércitos. Eu me coloco de joelhos perante este Deus, Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Meu Deus, eu não estou diante de uma imagem, eu não estou diante de uma escultura, eu estou diante de um Deus, um Deus, um Deus que ouve, um Deus que responde, um Deus que atende a oração dos teus filhos. Oh, meu Deus e meu Pai, vem, Senhor, socorrer. Tu és, Senhor, socorro, presente na hora da angustia. Assim nos diz a Tua palavra, que Tu és, socorro, bem presente na hora da angústia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, neste momento de oração, suplicar pela Tua grande compaixão, pela Tua grande misericórdia, Senhor. Oh, o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da justiça, Senhor, reclama, meu Deus, meu Deus, meu Deus, se o Senhor não atender a nossa oração, meu Deus, quem nos atenderá, se o Senhor não responder o nosso clamor, quem responderá, meu Deus? Oh, Senhor da glória, nos ajuda, Senhor, a nos humilharmos, a labado, oririclã, balabasturiricândala, balabalaias. Eu me lembro, Senhor, quando o Senhor falou com Salomão, o Senhor disse para ele, se este meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oh, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia deste mundo, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, deste planeta Terra. Oh, oririclã, balabastuririclã, balabalaias. Oh, oririclã, balabasturiricândala, balabalaias. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, dai renovo para os teus filhos, Senhor, renova, Senhor, renova as forças, renova, meu Deus, a fé, renova, Senhor, a esperança do teu povo. Oh, oriririclã, balabastuririclã, balabalaias. Oh, Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor, nos levanta, meu Pai, pelo teu poder sobrenatural. Aleluia, Senhor, levanta a tua serva, levanta o teu servo, levanta, levanta, Espírito Santo, levanta este irmão que está desanimado, levanta esta irmã que está batida, Senhor, meu Senhor, consola este coração. Aleluia pela perda que sofreu. Aleluia pela perda que sofreu. Ah, Espírito Santo, Aleluia, o Senhor Jesus Cristo diz que tu és conhecido também como Consolador. Consolador, o qual consola os corações. Então, consola agora, Senhor, consola, Espírito Santo, este coração. Consola, Espírito Santo, oririclã, balabalaias. Consola este coração pela perda que sofreu. Consola este coração, meu Deus. Aleluia, Espírito Consolador. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, oriricandalarabasturibicandalarabasturibisteribicandalabalaias. Eu sei que o Senhor é conosco. Eu sei que o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos, não. Aleluia. Nós não estamos sozinhos, não. Aleluia. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor está conosco. O Senhor diz na tua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, Jesus querido, quantos já não acreditam mais que o Senhor está conosco. Oririclã, malabalaias, quantos crentes, Senhor, já perderam esta fé, já perderam esta confiança, Senhor. Quantos crentes já não creem que o Senhor está conosco, como o Senhor diz. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, Senhor da glória, ajuda, Senhor, os teus filhos, Jesus. Jesus, derrama do Espírito Santo, derrama do Espírito Santo sobre a igreja. Derrama rabasturibicanda la balaia do Espírito Santo, aleluia sobre os teus filhos, Senhor, que não conseguem mais orar, que não conseguem mais buscar, que não conseguem mais sentir a Tua presença, Senhor. Oririclã, malabarabasturiricã, malabarabastuririendas, oh, que coisa linda, Senhor. É sentir a Tua presença, Senhor, ressentir o Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Jesus querido, nós não somos merecedores de tão tamanha misericórdia. Nós não somos, Senhor, merecedores de tão tamanha graça. Senhor, Senhor, nós não somos merecedores, Senhor. Ah, Senhor Jesus, ah, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, porque a Tua misericórdia ela dura para sempre, Senhor. Senhor, Senhor, nos ajuda, Senhor, ajuda este irmão, ajuda esta irmã, que estão, meu Deus, caídos espiritualmente, meu Pai. Oh, meu Deus, joga por terra, Jesus, esta depressão que Satanás colocou na mente desta pessoa. Aleluia, Senhor, Oh, glória a Deus! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Ah, Espírito Santo, se manifesta, Espírito Santo, se manifesta com o poder, como naquele dia de Pentecostes. Sopra, 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 Aquele vento impetuoso, Aquele vento veemente, Oriniclamalabalabalabalaya, Sopra, Espírito Santo, Sopra, Sopra, Oriniclamalabalabalabalabalaya, Sopra o Teu renovo, Senhor, Sopra o Teu renovo, Sopra o Teu renovo, Senhor, Sopra, Espírito Santo, a Tua força, Sopra, Espírito Santo, a Tua unção, Sopra, Espírito Santo, Oriniclamalabalabalaya, Oriniclamalabalabalaya, Meu Deus, meu Deus, A igreja precisa, Senhor, De um novo avivamento, meu Pai, Um avivamento, meu Deus, Onde há temor, Onde há, meu Deus, Sinceridade de coração, Não somente de lábios, Oh, glória a Deus, Jesus, 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 Levanta, Senhor, Obreiros, Para a Tua obra, Vida em Cristo, meu Pai, Aleluia, 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 Pai, Tu sabes, Senhor, Que eu tenho chorado por esta igreja, Que eu tenho apresentado esta obra, Senhor, Nas Tuas mãos, Todos os dias, Senhor, Meu Deus, Eu sei que no Teu tempo, O Senhor enviará Trabalhadores Para a Tua ceara, Senhor, Eu sei que ao Seu tempo, Senhor, Virão, O Senhor enviará Homens e mulheres Cheios do Espírito Santo, Senhor, Aleluia, Meu Deus, Que estejam dispostos, Como Paulo, Como Pedro, Como os apóstolos, A morrerem pelo Teu nome, Senhor da glória, Eu sei, Senhor Jesus, Eu sei, Senhor, Aleluia, Que o Teu tempo chegará, Senhor, Meu Deus, Me ajudas, Me ajuda, Espírito Santo, Tu tens visto, Senhor, Quantas provas Tem vindo, Senhor, Meu Deus, Quantos momentos, Senhor, Eu penso que não vou suportar, Mas eu Te louvo, Jesus, Porque o Senhor é tão maravilhoso, Tão maravilhoso, Aleluia, Que é neste momento, Que nós vemos, A graça do Senhor, Sobre a nossa vida, Aleluia, Senhor, Quando estamos na bonança, Quando estamos, Ó Deus, Com o vento soprando ao nosso favor, Nós, Ó Deus, Nos acomodamos, Mas quando vem, Mas quando vem, A tempestade, Sobrando, Sobrando, Contra a nossa vida, Aí nós nos voltamos a Ti, Meu Pai, Aí nós nos voltamos a Ti, Senhor, Ó Jesus querido, Ó Jesus maravilhoso, Oriri de canda, La la mar, E misteri de clama, La balaias, Senhor, Senhor, É com lágrimas nos olhos, Que eu estou orando, É com lágrimas, Senhor, que eu estou pedindo pelo povo, meu Pai, ó Jesus, 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 cura esta pessoa, Senhor, cura, Senhor, esta enfermidade, Senhor, cura aquele que está com câncer, cura esta pessoa que está, Senhor, desenganada pelos recursos humanos, Senhor, esta pessoa que sofre, meu Deus, de diabetes, meu Pai, meu Deus, mesmo através da insulina que esta pessoa toma todo dia, meu Pai, ainda ela continua sofrendo, meu Deus, ó Jesus, tem misericórdia desta pessoa que sofre, Senhor, que sofre terrivelmente da artrose, que sofre terrivelmente da artrite, Senhor, ó Jesus, querido, esta pessoa que sofre, Senhor, desta infecção, ó Jesus, desse ácido úrico, olha esta pessoa que sofre do pâncreas, esta pessoa, Senhor, que sofre desta enfermidade no esôfago, ó Jesus de Nazaré, por estas pessoas eu estou orando, Senhor, este que está com o tumor, Senhor, o tumor na cabeça, meu Pai, Jesus, Jesus, não tem como a medicina tocar na cabeça, não tem, Senhor, aleluia, Jesus, mas agora entra ali, tu podes tocar, Senhor, tu podes tocar, Senhor, tu podes tocar, Jesus, tu podes, Senhor, realizar o milagre, o milagre da cura divina, o milagre da cura divina, aleluia, tu podes, Senhor, tu podes, Senhor, tu tens este poder, Jesus, ó glória, 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 Oh glória Oh glória a Deus Oh Deus, oh Pai Levanta-te, Senhor Levanta-te, Senhor Senhor, oh Senhor Oh Senhor Ouve o nosso clamor Ouve a nossa oração Perdoa-me, Senhor Perdoa-me, Jesus Perdoa também aqueles Que nos criticam Que nos caluniam Eles não sabem o que falam, Senhor Perdoa eles, Senhor Perdoa aquelas pessoas, Jesus Que nos julgam Glórias a Deus Perdoa eles, Senhor Perdoa aqueles Que estão ainda na ignorância, Senhor Aleluia, meu Deus Perdoa aqueles, oh Deus Que não se esquecem do passado Não, meu Deus Quantos, oh Deus Estão Ainda No passado, meu Deus E ainda, meu Pai Estão guardando Aquele rancor Aquela cólera Aquela ira, Senhor Perdoa eles, Senhor Perdoa eles, Senhor Aleluia Aleluia Mostra pra eles, oh Deus Mostra pra eles Que o Senhor Jesus É misericordioso Aleluia, aleluia, aleluia Meu Deus Oh meu Jesus Traga de volta Traga de volta Aqueles irmãos Que já foram até pregador do Evangelho Traz eles de volta, Senhor Hoje estão desviados, meu Deus Oh Pai Tem misericórdia da alma deles Tem misericórdia, Senhor Porque o Senhor Derramou seu sangue Aquele sangue Que foi derramado Na cruz do Calvário Foi, Senhor Por estas vidas Senhor Quantos que ganharam Tantas vidas Aleluia, Senhor Mas no fim Se desviaram Voltaram Para trás Quantos não aguentaram A luta, Senhor Quantos não aguentaram A prova Por isto eu oro Por ele, Senhor Meu Deus Abençoa o nosso Brasil Abençoa Abençoa, Senhor Os governantes Oh Deus Abençoa os governadores Oh Pai Os prefeitos Abençoa, Senhor O exército A marinha A aeronáutica Oh Deus Meu Abençoa os Teus filhos, Senhor Abençoa, meu Deus O povo do Senhor Aquele que está Meu Deus Desempregado Que tem batido Em tantas portas, Senhor E a porta está fechada Senhor Senhor Tu falaste, Senhor Que Tu tens a chave de Davi A chave que abre E ninguém fecha A chave que fecha E ninguém abre Oh Senhor Abre, abre, abre Abre, Jesus Me ouve, Senhor Por favor Me ouve, Jesus Olha, meu Deus O Teu servo Que está precisando De um emprego Olha a Tua serva Que está precisando De um emprego Meu Pai Olha o filho Desta irmã A filha Que está precisando, Senhor De uma porta De emprego Abre esta porta De emprego, Senhor Oh, meu Deus Poderoso Eu quero Presentar a Ti La vida Del hermano Miguel Senhor Ponga Tus manos Em la vida De toda La família De Tu Hijo Também Del hermano Davi Aleluia Toda Toda La familia Espego Toda La familia do irmão Davi, irmão Miguel, irmã Mayra, que ora com nós agora, Jesus maravilhoso, visita agora também a pastora Tec, e toda a sua família, a irmã Maria, também Senhor, visita agora, Padre, a irmã Irene, Deus Santo, Deus Poderoso, em nome de Jesus, põe as mãos poderosas agora, na vida da irmã Mônica, por a sangue de Cristo agora, oh Deus meu, ela está em tratamento Senhor, mas a sua sangue também tem poder, para combater, meu Deus, aquela doença, de enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, salga a hora, dolência, salga a hora, salga a hora, espírito de enfermidade, oh meu Deus e meu Pai, confirma esta oração Senhor, confirma este clamor, meu Deus, oh Deus, é no nome de Jesus, é no nome daquele que venceu a morte, que eu estou clamando, em nome de Jesus, amém, amém, e que todos digam, amém. meu querido irmão, minha querida irmã que orou comigo, e que se humilhou, debaixo das potentes mãos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pode procurar a tua enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, procure a tua enfermidade, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, oh glórias a Deus, eu quero deixar aqui, uma parte, muito importante, para você saber, meu irmão, que maior é aquele que está com você, maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é escudo, e broquel, não temerás, não te assustarás, do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste, que se propaga nas trevas, nem da mortandade, que assola o meio-dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, preste bem atenção nesta palavra, oh glória a Deus, aleluia, olha o Senhor falando, olha a palavra do Senhor, nenhum mal, nenhum mal, te sucederá, nem praga alguma, nem praga nenhuma, chegará à tua tenda, porque aos teus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para que não tropeces, com o teu pé, em pedra alguma, pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente, porque a mim, se apegou com amor, eu o livrarei, poluei, a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei, saciloei, com longevidade de vida, e lhe mostrarei a minha salvação, e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã, você que quer fazer parte, da Igreja Vida em Cristo, seja bem-vindo, se você mora aqui em São Paulo, a nossa sede, é Avenida Celso Garcia, 1777, estamos aqui ao lado, da unidade básica, de saúde, do Belenzinho, aqui no Braz, Avenida Celso Garcia, 1777, nossa igreja, é uma igreja, que você tem nos acompanhado, lá no meu canal do Youtube, você pode entrar lá, e ver a nossa igreja, as pregações, os milagres, as orações, vai lá no meu canal, se inscreva no meu canal, Pastor Sérgio Sora Oficial, você já se inscreveu? Ainda não? Então vai lá, vai no Youtube agora, e digita, Pastor Sérgio Sora Oficial, e lá, você vai se inscrever no meu canal, você vai acompanhar, as mensagens, as orações, e muito em breve, você vai poder adquirir o meu livro, da minha biografia, que Deus abençoe, irmãos, você vai conhecer, através da minha biografia, um pouquinho mais, do Pastor Sérgio Sora, e através da minha biografia, você vai ser, muito abençoado, porque Deus, vai te ajudar, a entender, muitas coisas, que você não entende, que o Senhor Deus, abençoe vocês, queridos, eu estou aqui, te esperando, na Igreja Vida em Cristo, onde eu estou pregando, irmãos, todo domingo, às 15 horas, às quartas-feiras, também às 15 horas, e às sextas-feiras, às 15 horas, nesses três dias, por semana, às 15 horas, eu estou aqui pregando, Avenida, Celso Garcia, 1777, aqui ao lado, da Unidade Básica de Saúde, do Belenzinho, aqui no Braz, Deus abençoe, escute o nosso programa, também, pelo nosso aplicativo, você que não tem, ainda, o nosso aplicativo, no seu celular, porque estou orando, continuamente, pelo nosso aplicativo, você tem que ir lá, no Google Play, Google Play, e digitar, Igreja, Vida em Cristo, e aí vai aparecer, o nosso aplicativo, é só você clicar, que ele vai ser instalado, no seu celular, instala, e baixa aí, o aplicativo, da igreja, Vida em Cristo, no seu celular, e todo dia, que você quiser, orar conosco, pode orar, através do aplicativo, nem sempre, eu oro, pelo Face, mas, pelo aplicativo, é todo dia, meio dia, três horas da tarde, dez horas da noite, seis horas da tarde, também, no horário, das seis horas da manhã, estou orando, pelo aplicativo, por isso, eu baixo, o nosso aplicativo, no seu celular, está certo? Vai lá, no Google Play, Google Play, e digita, Igreja, Vida em Cristo, Igreja, Vida em Cristo, e você pode nos ouvir, quantas horas do dia, que você quiser, aonde você quiser, através do nosso aplicativo, que Deus abençoe, meus queridos, um forte abraço, e até a próxima oração, fique conosco, porque o milagre do Senhor, com certeza, ele vai continuar, na tua vida, um abraço, quem puder, deixar o seu amém, deixe o seu amém, quem puder, se despedir, dizendo, a paz do Senhor, deixe a paz do Senhor, como disse Jesus, a minha paz, a minha paz os dou, a minha paz os deixo, não vou lá dou, como o mundo a dá, que a paz seja contigo, queridos, muito obrigado, por nos acompanhar, muito obrigado, por nos ouvir, muito obrigado, por escutar, a nossa programação, muito obrigado, irmãos, por orar conosco, eu creio, na tua vitória, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, e amém, a paz, o Senhor Jesus. Amém.